E aí gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha TBR de dezembro, ou seja, os livros que eu pretendo ler em dezembro. E eu compartilhei a de novembro aqui e parece que teve uma recepção bem legal, então eu vou compartilhar também as minhas leituras desse mês. E eu já aviso que é só calhamaço e eu não sei como que eu vou fazer pra conseguir ler isso tudo. Eu tenho muitos outros livros que eu ainda queria ler esse mês. Eu vou compartilhar também uma lista de livros pra ler no Natal, então esse vai ser o próximo vídeo, já avisando. Então eu vou querer mesclar, além desses, algumas leituras temáticas. Eu não vou conseguir ler muito livro temático porque vocês vão ver que são muitos livros, livros bem grandes aqui. Mas eu vou tentar ler ao máximo em dezembro e terminar com Chave de Ouro 2019, que já foi o ano dos melhores livros que eu já li. Se não os melhores, alguns dos, com certeza. Então vamos lá pra minha TBR de dezembro. Já lembra de deixar aí um like no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ajuda muito mesmo. E agora, sem enrolação, vamos lá. Ó, um dos livros da minha TBR de dezembro é o Killer Clown. Ele tava na minha TBR de novembro, mas acabou que ele foi o único livro da minha TBR que eu não consegui ler. Eu li muitos livros em novembro, mais do que os que eu tinha colocado aqui na lista, que eu vou deixar aqui na descrição. E isso foi muito bom, mas acabou que eu não consegui começar esse. Então o Killer Clown vai ser um dos primeiros livros que eu vou ler em dezembro, se não o primeiro. E ele é da linha Crime Scene, da Dark Side. Ele é um desses livros de perfis de serial killer que a Dark Side tá fazendo, então eu já tava bem curiosa pra ler e vai ser uma das minhas primeiras leituras. Outro livro que eu vou ler em dezembro é o Mulheres, Mitos e Deusas, o Feminino Através dos Tempos. Eu mostrei esse livro aqui no último vídeo que eu postei no canal, que foi o livro de minhas próximas leituras feministas, e ele era o primeiro da lista e vai continuar sendo. E esse é um livro que eu recebi da Aleph, que esse livro é do selo Goia deles. E é um livro um pouquinho mais teórico, que fala um pouquinho sobre a essência da mulher, a essência do que é o feminino através dos tempos. Então, eu falo desde as deusas gregas, igual a gente tem aqui a representação no quadro da Vênus, até algumas escritoras contemporâneas, tipo a Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir. Então, é um livro que eu queria muito ler também, porque tava na minha lista de leituras temáticas, que eu gosto de ler muito coisas voltadas pro feminismo e pra questão de livros escritos sobre mulheres também. Então, esse vai ser uma das minhas primeiras leituras do mês de dezembro, eu pretendo começar ele logo. E apesar dele ser um calhamaço, se ele for igual o História da Bruxaria, que é desse mesmo selo, eu acho que eu vou ler ele bem rápido. Outro livro que eu vou ler em dezembro, esse eu tenho certeza que eu vou devorar, porque ele é o novo lançamento da Irmandade da Daga Negra, que é a minha saga favorita de todos os tempos. E ele tem quase 600 páginas, mas esses livros da saga da Irmandade da Daga Negra, eu sempre leio em dois, três dias, porque eu não consigo parar de ler. Então, esse aqui, apesar dele ser um calhamacinho, ele tá na minha lista desses livros que eu vou ler bem rápido. Ele é o décimo sexto ou décimo sétimo livro da saga, sem contar os spin-offs que eles fizeram. Então, enfim, é uma série que eu já acompanho há muito tempo. E se você assistiu pelo menos três vídeos aqui no canal, com certeza você já me viu falando dessa saga. Então, enfim, essa é outra leitura de dezembro. Eu tava esperando muito pra conseguir começar a ler e, finalmente, vai ser agora. Uma das minhas leituras de dezembro vai ser Os Testamentos, da Margaret Atwood. É a continuação do conto da Aya. Eu li o conto da Aya no ano passado e eu fiquei alucinada com o livro. Foi um livro que me marcou muito e eu tava muito, muito animada pra conferir a continuação quando eu tava na Inglaterra, o livro saiu lá um pouco antes, porque saiu aqui no Brasil e eu tive que me segurar pra não comprar o livro, porque eu sabia que ia sair aqui. E agora, finalmente, é a hora. E eu comprei numa promoção da Black Friday, ele tava em promoção, tava R$27,00. Então, assim, juntou o útil ao agradável. Então, vai ser uma das minhas leituras. E eu tô tentando, ao máximo, não pegar nenhum spoiler que as pessoas que já leram estão começando a falar na internet. Então, eu também pretendo ler esse livro bem rápido, porque daqui a pouco mais gente vai ler o livro e eu realmente, eu não quero que nada estraga a minha leitura. Então, enfim, Os Testamentos, uma das próximas leituras de dezembro. Outro livro que eu pretendo ler em dezembro é o Recursão. Ele foi uma das últimas caixinhas desse ano do Intrínsecos. E ele é um livro fino, ele parece ser muito grande, mas na verdade ele tem 320 páginas por aí. E ele é uma ficção científica e esse ano eu coloquei como meta ler mais livros de ficção científica. Então, o Recursão vai ser um deles. Eu vi muitas pessoas falando bem, eu dei uma olhadinha lá no Scoob pra ver sobre o que se tratava exatamente o livro. Dei uma lida na revistinha do Intrínsecos e quem ouviu falando desse livro falou muito bem. Então, eu acho que ele vai ser uma leitura rápida de fazer e vai dar uma pausazinha nos calhamaços que eu pretendo ler em dezembro. Outro livro que eu pretendo ler esse mês, eu mostrei esse livro também no último vídeo que eu postei aqui no canal de próximas leituras feministas. Ele é o Maternidade e ele é pequeno, ele tem 300 páginas também, ele não é muito grande. E como ele é um romance, eu acredito que vai dar pra ler ele mais rápido também. Eu não vou aprofundar muito sobre o que é cada um desses livros, principalmente porque alguns deles eu já falei, esse aqui inclusive eu falei um pouquinho sobre o que é no último vídeo que eu postei aqui, vai estar aqui na descrição. Mas ele discute um pouquinho na questão da maternidade. Então, também está na minha lista de livros feministas e livros sobre a questão do feminino e sobre a mulher que eu queria ler esse ano. Eu também estava bem empolgada pra ler esse livro e eu espero que ele seja lido o mais rápido possível. Um dos livros que eu também pretendo ler em dezembro é o Seres Mágicos Histórias Sombrias. Ele tem a organização do Neil Gaiman e eu recebi ele recentemente pela Darkside e apesar dele ser um calhamacinho, ele é uma antologia de contos, de histórias fantásticas e de terror. Então, contos geralmente são histórias que a gente lê bem rapidinho e ainda mais esses contos do Neil Gaiman e que tem a curadoria dele e eu vi que tem vários autores bem legais. Eu tenho a impressão que eu vou me surpreender com a rapidez que eu vou ler o livro e a edição está linda, linda, linda. Eu mostrei um pouquinho dela no Instagram, mas eu faço questão de mostrar um pouquinho mais aqui de novo. Aí, no sumário, eles até colocaram um grupo de alfaiataria literária pra mostrar um pouco dessa curadoria e eu dei uma folhada no livro e além dessa edição maravilhosa, parece que os contos são bem pequenininhos, então realmente é bem fácil e eu acho que eu vou fazer, pra conseguir ler todos esses calhamassos e todos esses livros ainda em dezembro, eu vou ler alguns livros ao mesmo tempo. Então, os seres mágicos e histórias sombrias, por exemplo, como são livros de contos, eu consigo ler uns dois, três todos os dias e fazendo isso ao longo do mês. Aí, o que me leva para o último livro que eu vou acrescentar nessa TBR, que é o Horror Noir. Eu falei desse livro na minha última TBR, eu falei que eu ia começar ele e eu pretendo continuar agora em dezembro. Então, também são vários capítulos que eu acho que dá pra mesclar com outras leituras que fogem um pouco desse tema. E como eu já comecei, eu já posso falar que é um livro bem interessante. Ele mescla um pouquinho da história do cinema de terror e da representação negra do cinema. Então, é bem algumas coisas mais técnicas, quando faz uma pincelada um pouquinho na história do cinema ou de como que algumas produções foram feitas. Mas é extremamente interessante. Então, eu já nem acabei, eu recomendo muita leitura pra quem quiser. E esse vai ser um dos livros também que eu pretendo, espero, terminar em dezembro. É isso. Esses são os muitos livros e muitos calhar-massas que eu quero ler em dezembro. Eu espero conseguir ler tudo, mas se eu não conseguir, tudo bem também. Se eu conseguir, eu espero colocar outros livros aí no meio. Mas eu vou contar pra vocês ao longo do tempo. Eu sempre compartilho muito lá no Instagram. Então, quem não acompanha o Instagram do Nosso Tardos de Jacinta, já vai lá e segue, porque eu tô sempre colocando a nota das leituras, porque nem tudo eu compartilho aqui no YouTube. Eu compartilho a maior parte lá no blog e um pouquinho no Instagram. Então, segue lá pra você ficar por dentro de todos os livros, ver as notas que eu dou pra cada um deles. Às vezes eu comento um pouquinho das leituras. E eu vou tentar também ler alguns livros temáticos de Natal, porque é minha época favorita do ano. Eu amo Natal, eu sou apaixonada com essa época. E eu nunca deixo passar em branco. Mas, como eu ainda não sei ao certo o que eu vou ler, se vai ser algum conto, se vai ser algum livro específico. Eu vou deixar pra colocar isso no Instagram ou vou colocar na minha TBR. E o próximo vídeo vai ser com dicas de livros pra ler no Natal. Então, quem sabe, eu, com base nesse vídeo, eu mesma me ajudo a escolher alguma leitura e ajudo vocês, quem quiser fazer uma leitura temática, talvez. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!